Olá, tudo bom? Jefferson dos Santos falando. E nesse vídeo, mesmo um pouco rouco, eu quero mostrar pra você 5 gatilhos mentais mais usados pra você efetuar vendas. São gatilhos que vão alavancar o seu negócio de marketing digital. Então fique ligado nesse vídeo e no final do vídeo eu vou dar uma dica especial pra você efetuar vendas todos os dias como afiliado. E também, se caso você ainda não fez sua primeira venda, você vai descobrir como fazer sua primeira venda em menos de 24 horas. Então fique ligado até o final do vídeo pra você ver essa dica extra aí, essa dica bônus que eu quero te dar. Então eu vou te mostrar aqui como você vai alavancar o seu negócio usando, colocando em prática esses 5 gatilhos mentais que são mais usados aí pra efetuar vendas. Mas antes, o que são gatilhos mentais? Gatilhos mentais, eles são princípios psicológicos que frequentemente nos fazem agir de forma quase automática. São palavras ali que usadas no seu negócio vai fazer com que o seu cliente, ele tome decisões, tome uma ação pra fazer o que você está direcionando. Então gatilhos mentais é uma estratégia muito forte que tem que ser usada se você quer vender todos os dias como afiliado, se você quer viver realmente do seu negócio digital. E o primeiro gatilho que eu vou te mostrar aqui é o gatilho da reciprocidade. Reciprocidade é quando você faz algo a alguém e esta pessoa passa a querer também fazer algo por você. Todo sentimento de ajuda percebido sem segundas intenções gera um sentimento de obrigação na pessoa na qual você ajudou. Ou seja, quando você produz um conteúdo de qualidade, um conteúdo gratuito pra ajudar as pessoas, elas se tornam gratas a você e isso gera uma reciprocidade. Quando você para um pouco do seu tempo pra ajudar alguém, pra dar uma atenção a alguém, isso gera uma reciprocidade e isso é um gatilho muito importante. Essa pessoa passa a te admirar, passa a te seguir e o que você quer é seguidores. Seguidores é melhor do que clientes, porque tudo que você colocar, que você produzir, a pessoa vai te acompanhar, ela vai comentar. Então esse gatilho é muito importante para o seu negócio. Você precisa colocar em prática, ajudar as pessoas sem intenção de vender nada. Ajudar pelo prazer de ajudar que você vai conseguir essa pessoa pelo resto da vida, que ela te siga pelo resto da vida. O segundo gatilho é o gatilho da afinidade. As pessoas gostam de comprar de quem elas se parecem. Uma das formas de estimular suas vendas e gerar afinidade com seus contatos, buscando mostrar que você possui dores, necessidades e sonhos parecidos com o delas. Quanto maior a afinidade, maior a facilidade de fechamento. Então a grande sacada é fazer com que o seu contato entenda que você está se colocando no lugar dele, que você já passou por tudo que ele está passando, que ele está passando hoje. E sabe como sair dessa situação. Então isso vai gerar uma conectividade muito grande quando a pessoa vê que você também já passou por tudo que ela está passando nesse momento. Então é muito importante você colocar isso, seja nos seus headliners, no seu roteiro de vídeo, o que você for produzir no seu artigo. Você colocar que você também já passou por aquilo, por aquele problema, e você tem a solução para aquela pessoa. Isso gera uma conectividade muito grande e esse gatilho é muito importante. O terceiro gatilho é o gatilho da aprovação social. As pessoas tendem a repetir o comportamento de outras e essa tendência fica ainda mais forte quando estão inseguros e o indivíduo que vemos parece semelhante a nós. Qualquer coisa que mostre popularidade em seu negócio online ativa automaticamente este gatilho mental, ou seja, seu blog, produto ou serviço. Então o gatilho mental da aprovação é muito importante. Você pode ver nas páginas de venda dos produtos que existem muitos depoimentos, porque a maioria das pessoas tomam decisões de compra quando ela vê outras pessoas que já estão tendo sucesso com aquele produto. Então por isso que existem muitos depoimentos nos produtos. É preciso, a maioria das pessoas precisam disso, elas precisam ver que já tem alguém lá fazendo o que realmente é verdade, que aí elas vão tomar a decisão também por ver outras pessoas que já estão fazendo ali, já adquiriram aquele produto que ela quer. Então o gatilho da profissão social é muito importante e uma dica que eu deixo para você é tudo que você tiver de comentário, de feedback legal de algum conteúdo seu, de alguma ajuda que você deu e a pessoa fez um comentário legal te elogiando, tira um print ali e use isso mais para frente em algum projeto, poste isso para as pessoas verem que realmente você está gerando um conteúdo de qualidade ou se for algum depoimento sobre algum produto que você promove, mostre isso para as pessoas que elas verem que realmente fulano comprou, então o produto é bom e elas vão tomar a decisão também. O quarto gatilho mental é o gatilho da autoridade. Nós somos condicionados desde criança a seguir e aceitar melhor a autoridade, ou seja, numa escola você aceita a autoridade do professor, num hospital você aceita a autoridade de um médico, então na internet você precisa mostrar que é uma autoridade para que as pessoas reconheçam a qualidade do seu produto, que você realmente sabe sobre aquilo que está falando. Então o gatilho da autoridade é muito forte, é um gatilho muito importante e você vai construir esse gatilho através de conteúdos de qualidade, conteúdos gratuitos, ajudando as pessoas. Quando você ajuda as pessoas, você ativa tanto o gatilho da reciprocidade como o gatilho da autoridade também, porque as pessoas não veem você como autoridade naquele assunto e elas veem que você ajudou elas e você entende daquilo, isso gera uma autoridade muito grande. Então muito importante isso e uma dica que eu te dou para você gerar autoridade de forma grandiosa é utilizando o YouTube. O YouTube te dá uma autoridade muito legal quando você produz vídeos, principalmente quando você aparece nos vídeos. o YouTube, quando a pessoa vê você ali falando e aquilo te gera uma autoridade muito grande, a pessoa te vê ali como uma pessoa que realmente sabe do que está falando. Então o YouTube é uma dica bem legal para você gerar autoridade. O quinto gatilho é o gatilho da escassez. Nós somos mais guiados pela sensação de perder do que de ganhar algo. O gatilho mental da escassez ou urgência é um dos mais importantes, é o gatilho que acelera o momento de decisão, pois sempre o produto menos disponível é o mais valorizado. Então use esse gatilho mental, esse quinto gatilho é muito importante para o seu negócio. Tudo que você colocar, quando a pessoa vê que o produto está disponível até o dia tal, até o tal horário, ela tende a comprar, a se sentir com mais urgência de comprar. Então é muito importante isso. Se você colocar também ali que as 10 primeiras pessoas que comprarem vão ganhar um bônus tal, aquilo vai ativar um gatilho também de escassez. As pessoas vão querer comprar logo, se as primeiras 10 pessoas. Então use gatilho de escassez no seu negócio que você vai alavancar as suas vendas. Eu tenho certeza disso. Esses 5 passos vão te ajudar muito a você acelerar o processo de vendas e acelerar os seus resultados. Em conclusão, tudo isso que eu apresentei acima faz parte de um plano estratégico dentro do marketing digital e precisa ser usado se realmente você quer vender muito como afiliado. E no próximo slide aqui, eu quero que você preste muita atenção a partir do próximo slide dessa aula, pois contém várias estratégias para você vender muito como afiliado. Então eu vou te mostrar agora o que eu te prometi no começo do vídeo, uma estratégia bônus, uma coisa, uma ferramenta para você usar, para você vender todos os dias como afiliado ou você ainda que não fez sua venda, você vai fazer a sua primeira venda como afiliado. Então fica ligado que nos próximos slides aí pode mudar o seu negócio completamente, como mudou o meu de muitas pessoas. E eu vou te mostrar aqui. É o e-book Copyright, O Segredo dos Grandes Empreendedores que Vendem Milhões na Internet. É o e-book do Jordão Félix. Esse e-book está revolucionando o mercado de marketing digital. É um e-book que está fazendo com que as pessoas alavanquem seus resultados, fazendo com que as pessoas vendam todos os dias no Hotmart, na Edu, na Monetize, em qualquer plataforma como afiliado ou produtor. É um e-book que está fazendo as pessoas terem a sua primeira venda. Quem ainda não conseguiu resultados, esse e-book está ajudando muitas pessoas a fazerem a sua primeira venda. E o que você vai aprender dentro desse e-book? Você vai aprender a vender mais rápido, como eu te falei, você vai vender em menos de 24 horas, sem investir absolutamente nada, sem investir anúncios, nada disso. Mesmo que você nunca tenha feito um curso ou projeto online, então esse e-book vai te ensinar essa estratégia para você vender rapidamente. Vai te ensinar a usar palavras-chave, palavras-chave que façam a pessoa tomar uma decisão. Vai te ensinar a criar headlines impactantes ali. Te ensinar a capturar centenas de contatos e vender automaticamente através de e-mails. Esse e-book vai te ensinar isso. Vai te ensinar a usar gatilhos mentais, não só esses cinco, que eu mostrei só os cinco gatilhos mentais, como outros dezenas de gatilhos mentais, eles estão dentro desse e-book e você vai ter acesso a isso tudo aí. O seu gatilho é comprar através do que você colocar, daquela headline legal que você escrever num título. Você vai conseguir usar tudo que está nesse e-book para ativar a ação das pessoas. Isso é muito importante. Vai te ensinar a criar e-mails poderosos. Se você ainda não trabalha com e-mail marketing ou já faz e-mail marketing e não está tendo resultado, esse e-book vai te ajudar a criar sequências de e-mails poderosas que vai te ajudar a vender muito. Então você precisa aproveitar isso, porque o e-mail marketing é a forma de você fazer vendas no automático, vendas no piloto automático, como muitos falam. É através do e-mail marketing também. Então vai ser muito importante para o seu negócio. Vai te ensinar a usar o copyright ali, técnicas de persuasão. Vai te ensinar a você se comunicar de forma persuadiva com o seu cliente. Isso é muito importante. E vai te ensinar a quebrar objeções também. Muitas pessoas deixam de comprar algum produto por alguma objeção, por ter alguma coisa que está travando ela ali de comprar, alguma dúvida. Esse e-book vai te ensinar a você identificar essas dúvidas, essas objeções e te ensinar a quebrá-las para que o caminho fique livre para o seu cliente comprar o produto que você indica. E além disso tudo aí, que já vale muita coisa, esse cara aí, esse Jordão Félix aí, que é um cara incrível, acompanho já há bastante tempo. Ele, não sei como que ele fez isso, mas ele colocou bônus que valem mais que o próprio e-book, isso eu não entendo. Eu comprei, eu mesmo falando de mim particularmente, eu comprei o template, os quiz WP e o plugin. Também há um tempo atrás eu investi mais de 300 reais nesses plugins, e ele está dando como bônus. Isso eu não entendo, mas como ele é fera, ele conseguiu fazer isso. Ele te dá como bônus o template, o quiz WP, que é um template incrível para você deixar seu site bonito, e o plugin, o quiz WP, que você vai poder fazer páginas de captura, páginas de vendas, páginas de webinários, páginas de várias páginas profissionais, em alguns cliques, para você estar ainda alavancando mais o seu negócio. E ele vai te dar como bônus, além do e-book Hotmart Expert, que é um e-book incrível, que vai te ensinar outras estratégias para você fazer vendas. E também o primeiro e-book, da primeira versão do e-book Copyright, também está dentro desses bônus. E só esses bônus já valem muito mais que o triplo desse e-book. E eu não sei como ele fez isso, mas beleza, você vai estar ganhando, adquirindo através do link que eu vou deixar na descrição do vídeo, abaixo que é só você rolar a página que você vai na descrição do vídeo, encontrar esse link, e adquirindo você vai estar tendo acesso a todos esses bônus. Então, é isso. Rola a página abaixo. Lá na descrição do vídeo, eu vou deixar o link desse e-book incrível, do Jordão Félix. E também vou deixar todos os meus contatos lá, para você tirar dúvidas. Vou deixar meu WhatsApp, pode ficar tranquilo. É só ir lá na descrição, vai estar tudo lá, se você quer perguntar alguma coisa. E se você gostou dessas 5 dicas, dessas 5 gatilhos mentais, desses 5 gatilhos mentais que eu apresentei para você, dê um joinha no vídeo. Se inscreva no meu canal, para estar recebendo mais conteúdos como esse. Também aí, comente abaixo o que você achou. Eu quero saber o que você achou muito importante para mim. E eu estou sempre respondendo os comentários aqui nos vídeos. Então, é isso. Obrigado pela sua atenção. Não deixe de adquirir esse e-book incrível, para você alavancar, para você fazer vendas todos os dias como afiliado. E estar tendo o sonho de viver no Internet Market. Tá bom? Então, é isso. Um abraço. Até o próximo vídeo.